Hoje é dia de resgate, um resgate daqueles, com certeza de todo o tempo que eu tenho o canal, é o maior resgate que eu vou fazer. E pra um resgate de respeito, vamos encher aqui os pneus do reboque. Hoje o kit não vai ser muito grande não, vamos levar um comprensor aqui pra encher o pneu e uma esmilhadeira a bateria, porque lá não tem tomada. Vamos embora lá. Tudo que a gente precisa na caçamba, o Chiquinha vai levar a lixadeira no colo que tem emolação com ela. Que gosto, porque eu já adoro. Então tudo na caçamba, reboque engatado, vamos nessa. A história desse resgate é um pouco diferente, porque é um carro que tá abandonado assim desde sempre, desde que eu era criança, eu sei que esse carro tá lá. Então já tem uns 20 anos, não tem pai? Falta pouco. Falta pouco. Quase 20 anos abandonado. E um dia, a gente fazendo ali os cortes sempre, eu falei, Henrique, para que você vê que tem um carro aqui nessa garagem, a casa também é abandonada. Para que você vê que tem um carro, um carro que gosta muito. E aí, o Henrique parou, ele nem queria parar. Não, 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 achei que era só um carro velho qualquer, uma casa abandonada. E a casa também tá abandonada lá na garagem. Ah, porque eu desci e vi pelo buraquinho da lona, falei, nossa. Isso aqui a gente tem que achar o dono. A Dayane desenrolou e conseguiu achar o dono, que o pai dela conhecia também. Aí ficou mais fácil, né, Dayane? E aí, com muito custo, fez o Henrique parar, olhar o carro, ele gostou. E nem eu sabia também que carro que era, assim, modelo exato. Na hora que eu vi, eu também assustei. Eu já fui e liguei pro pai, falei, pai, sabe tal casa abandonada, tem tal carro, preciso comprar ele. Como que eu acho, rapaz? Ó, pai, e esse aí? É o Carlão da Patrol, que aqui é cidade pequena, tudo tem apelido, né? Carlão da Patrol, ele não vende, sei, de jeito nenhum, que não sei o quê. Eu falei, não é possível, não é possível. Aí eu falei assim, com o meu pai, que é roleiro, né, eu falei, vai convencer lá e tal. O cara não quer vender de jeito nenhum, ele tá irredutível. E aí, só pra não passar tanta vontade, assim, a gente vai resgatar ele, reformar ele, eu acho, né, pra esse rapaz. Então, esse carro não é pra gente, só que eu quero tanto, tanto, reformar esse carro que eu aceitei fazer isso. Então, vamos ver, quem sabe no final da reforma ele não vende pra gente. Será? 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 Não sei isso. Vende não. Aí, já estamos chegando nessa casa aqui de esquina. Mandou a pede. Vai fazer o retorno, Henrique? Vou parar aqui pra nós analisar primeiro. Ai, que lindo! E aí, Dai? É bonito ou não? Tá muito sujo, pai. Tem 20 anos, sim. Olha aí, a casa também abandonada aqui na cidade, na cidade da Daiane Santana da Vargem. E eu olhando aqui, Dai, eu dou uns 20 anos que tá parado. Tem vidro quebrado. Tem. Vida do pai que roubou o porto de porta, o pai já deu uma olhada ali. Alguém já imagina que carro é, Dai? Deixa aqui nos comentários. É o carro. Um carro de guerra. Esse carro eu teria pra mim, fácil. Depois de reformado, eu não venderia. O cara não quer vender nem assim, Henrique, nesse estado. Com a autorização do dono aqui, ele sabe que a gente tá vindo aqui, ele falou, pode rebentar essa correntinha aí? Olha só. É, porque ele perdeu a chave tantos anos. Olha aí, tem enferrujado. Vou cortar aqui pra gente então ver o carrão. Aê! 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 Pra puxar, não pode nada, mangando nada. Aê! Ele tá aí Luke, tá ai não tá, né? Ele tá ai? Como assim tá ai não tá Luke? Ele tá ai não tá. olha aí já deu para ver, cara, e é, já vi podre, já vi podre, olha quanta lixeira, será que é dele, não é, não, dele tá inteiro, que ano será ainda, 1970, que coisa, Ford, nossa, tem que agarrar aqui de limpeza para arrastar ele, meu Deus do céu, tem muito entulho na frente, muito, então tirar o carro já não é fácil, imagina o entulho que está impedindo ele de sair, cama, sabe, cabeceira de cama, é uma do lucro, tem até um chapéu ali, mas tem mesmo, entrei aqui, olha só que era um banheiro, e eu acho que era uma cozinha, tem garrafa de bebida aqui, nossa, tem uma coiseira, não sei se o forro caiu, tem uns entulho aqui também, meu Deus do céu, olha isso, e o carrão está aí, o Fuscão 1970, O carrão então da vez, como vocês estão vendo aí, é um Fuscão, mas não é um Fusca qualquer, é o Fusca, logo vemos, como eu falei, é um Fusca 1970, o diferencial dele é esses kits aqui que só tem nos primeiros Fuscas, né, dos Fuscas mais antigos, esse para-choque aqui diferente, para-lama de boi, essa gradinha no para-lama, vamos tentar encher o pneu, e sujo, muito, muito sujo, olha isso, tem uns 20 anos abandonado, olha, é peça jogada, olha essa sujeira, sério, 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 é um Fusca 1300, e eu queria muito comprar ele, ele é bege, eu sei porque eu vi o documento, os banquinhos estão tudo aqui, rasgados é claro, mas estão tudo aqui, tem muita terra, olha só, no estribo, um porco aqui no para-lama, o de cá também está muxo, completamente muxo, olha isso, ah, mas também né, Lucas, sério, 20 anos no mínimo, encheu, olha só, quebraram esse vidro de cá, nossa, essa aqui está bem ruim, quebraram o vidro, tem bastante caco de vidro ali, mas não, será que eu vou achar bicho nesse carro? Paralama bem amassado, está sem as duas lanternas, o outro aqui na saia, gente, está muito sujo, nossa, muito sujo mesmo, olha o motorzão, olha que essa tampa é diferenciada, olha isso, será que vai funcionar? Será que liga? Ih, Rick, está com um erro aqui, olha aí, o dilatamento menor foi aqui, o que que foi, Lucas, tamponaria? Cheio forte de poeira, está errando aqui, não vai pegar ar não, os dois pneus da frente pegou ar, esse encheu, mas já está murchando, e esse outro aqui nem acesso para encher tem, o que que é esse aqui foi? Cal? O pneu está enterrado, agora a gente vai ter que arrastar o carro, porque na mão, sem chance, tem muito entulho, então o Luca está vindo aqui com o reboque, aí a gente arrasta ele, pergunta o Tiloquim se a gente vai puxar ou empurrar? Puxar ou empurrar, ele não sabe diferenciar? Não sabe. Aí puxa, o que vai acontecer? Vai ficar metade lá, aí vem metade. Fala para o Carlão, vai dar não? Fala para o Carlão, Ih Carlão, deu ruim, deu projeto. Vai ter que deixar ali? Vai ter que deixar lá na roça. Amarramos o Fusca ali com a corda, para tirar e dar essa bagunça para mim, para depois a gente rebocar. Tiloquinha no piloto na caminhonete, eu filmando, meu pai Siliano e o Henrique criando o Fusca. Vamos lá, Tiloquinha, vamos lá, bruta. Ela está saindo. Nossa Senhora! Meu Deus! Tem freio? Não né Daiane, não né? Meu Deus, gente! Eu sou muito louco, dá tempo de desistir. Abre para mim, aqui eu vou morrer com esse cheiro. Está muito ruim o cheiro? Nossa Senhora! Cheiro de quê? Olha a situação ali, cheiro de coisa ruim. Olha, o sualho está bom, hein? Olha, o sualho está inteiro mesmo. O sualho está inteiro mesmo. Já era. Agora, tentar destravar. O Leon disse que batendo com a marreta ali no tamborzão ali do freio, ele destrava. A gente vai tentar conseguir. Mas tem que tirar a roda? Não, acho que não. Só bater. Só bater. Senão acho o marreta emprestado. Ficou até com a marca do pneu aqui no chão. A marca do pneu. Conseguimos uma marreta emprestada que nós só trouxemos comprensor de lixadeiro. Eu acho que é tudo dizendo para deixar aqui. A gente tentando ir. Daína olhando. E o pessoal está curioso. Tem o pessoal ali olhando. O senhor lá em cima olhando também. O pessoal parou para ver, Daína? Eu escutei falar assim lá em cima. Será que liga? O outro passou aqui, ó. Isso aí é tirando uma relíquia. Aí o rapaz que é mecânico aqui falou assim. É urgente estar aqui. É. Tá louco. Não tem freio? Não, ó. Misericórdia. Tem freio não. Tem uns 20 anos, não tem? É. Ah, eu acho. Não, não. Mas ele será que tem motor tudo para andar. Arrumando. Tá, oi. Tá aqui o motor. Ah, aqui tá. Não sei se funciona. Todo mundo querendo ver o fuscão. Até eu. Caindo. Força, Henrique. Cabo de força. Pô, a gente está num povão aqui, velho. Pesado, Henrique. Pesado, Henrique. Tá feliz agora, né? Sim e não. Ao mesmo tempo. Sim e não. Eu sei quando era petitinha, passava aqui na rua para ir para a escola e vir esse carro aqui. Estou te falando, é. E nunca imaginava que você ia pegar para arrumar. E o rapaz falou também, né? É, então. Então, que mundo louco. Você viu a senhora passou aqui também? Ela falou assim, nossa. Desde quando eu conheço, o Fusca está aí também. Ela falou a mesma coisa. Eu te falei, Henrique. Eu te falei. Eu estou duvidando você, ó. Então, bora levar? Bora! Nossa, mas está calor. Toda vez que a Daniel vai buscar carro, está calor. Eu vou falar, mas vai começar a chover. O calor deu emoção. O quê? Eu ouvi que o Luquinha vai pagar uma coca. Uma coca? Vamos lá. Cheguei, chegamos aqui em casa, né? Agora é a luta para descer desse reboque. O reboque está com um sistema aqui de... O que que é isso? Eu nem sei o nome disso, pai. Esse sistema. A catraca. A catraca. É. Está muito velho. Não funciona. Sério, mano. As rodas do Fusca continuam travadíssimas. Olha só. Ai, está descendo. Está descendo. Cuidado. Nossa, pai. Foi mais fácil tirar o reboque do Fusca que o Fusca do reboque. Deu. Nossa. Não rodou ou não está travada ainda não? Travadíssima. A de lá. Tipo assim, a gente tirou o reboque do Fusca, entendeu? É. No Fusca não estava do reboque. Tipo assim. Não está passando. Eu estou preparado? Será que vai aguentar? Se aguenta. Fusca aqui é forte. Vem devagarzinho Que da hora Isso que é raridade, um fuso puxando o outro Acelera Desliga o controle de tração Porque tá a rota travada Falei na caminhonete uma vez Ah não, eu cheguei até aqui, guerreiro Então vai Vai, 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 vai Agora vai Agora foi Vai não, vai Acho que não Abortou a missão, agora a gente vai É porque se a hora tivesse travado aí Pode subir Tanto de fusca O mais bonito é esse aqui Olha o bonito, a frente Já imagino ele tudo novo, reformado A cor será que ele é? Branco ou bege? Eu acho que é um marrom clarinho, não é? Não sei Um cinza, sei lá Olha lá, não é bege É Só depois de lavado que a gente vai ver Tem que ver no documento Não, a gente gosta de curiosidade Depois de lavado que será Vai que não precisa pintá-lo aqui Imagina Só pulir E quando faz isso aqui Assim já fica bravo Assim já fica bravo Mas quando faz isso aqui Agora o bagulho ficou louco O cachorro do Henrique Parece um peixe Espera aí Ele tá aí no rumo do Muring A roda não quer deixar fazer nada Olha, o caminhonete tá aguentando de boa puxar Mas também, né Coloquei tendo a reduzida Mas o que tá matando é essa roda travada Que aí o fusca não tá rodando Ele tá sendo arrastado Literalmente Ele não quer passar do portão Acho que uma solução, gente É a gente alargar esse portão Agora dessa vez este luquinho vai no volante Os meninos arrastam o fusca com a mão Pra ver se a linha passa Porque aqui, ó Não tem muito espaço Tá vendo? Caminhonete Nossa Acho que vai dar Vai ser fininha Nossa Não passava nem um wi-fi Aê Nossa Amargo do pneu Você pode parar esse fusca aí Sem engrenar Sem freia Não desce Ah, não destravou Com essa agora Não destrava mais não Não destrava não Deu mais trabalho Colocar aqui na parte do sítio Do que tirar aí Aquela casa abandonada Mais uma tentativa de locomover o fusca Eu preciso colocar ele na sombra Pra ver o que tem debaixo dessa terra impregnante Eu acho que ela vem aqui, não é? Mas não tem freio, Henrique Cuidado É coisa que você desce o jacaré pra roda ficar no chão Aí quando vê o jacaré sai Ai, ai, ai Vai pisando na embreagem, Henrique? É, melhor Me desengrena, não Mas aí tá descendo, ó Vai, pisa na embreagem ali Não dá o quê? Ah, não tá Tá me desafiando Acho que tô ali na sombra Carro garrado Eu passei 20 anos na garagem Eu quero ficar aqui Você tava enxergando? Não tava não Eu sou o cara Depois o carro que ainda é represa A gente tá lascado Olha Pra achar o outro desse Tá sendo gravado aqui Quebrou o jacaré, né? Não Ele tá desruado E agora? Ele vem pra trás Ô, Luca, vamos pôr o carrinho ali Aqui, ali Ah, o jacaré tá agarrado lá, ó Naquele degrau Nossa Não é por isso que é tão bom Tentar pôr no carrinho mesmo? Não sei qual a graça Eu nunca que vi um carro aqui no ano, literalmente Olha lá, Luque Ergue de novo Vamos tentar pôr esse carrinho aqui debaixo da roda Ergue Vai É um pedaço do reboque Ficou aqui, ó Aí, vou descer agora Tá seguro lá? Deixa eu ver se tá engatado Mostra que sujeira tá escrito Ai, não, meu Vai da merda Vai da merda Vai da merda Tá descendo Não, cuidado, Henrique Vai Tá com o pé na embreagem? Tô Esse é o máximo que eu posso descer Ó, a gente colocou esse carrinho que a gente carrega o motor em cima da roda que não quer rodar Então, essa plataforma tá rodando pra gente, foi genial E esse é o máximo que a gente conseguiu deixar o Fusca Passamos um desgripante nas rodas pra ver se amolece um pouco e depois a gente consegue rodar Mas por enquanto é só isso mesmo E o bacana é que ficou atravessado bem no portão, ninguém sai, ninguém entra Ficou bom, hein, Luca? Não sai a motinha que tá lá fora É, só de motos Seu gênio Eu sabia que esse Fusca ia travar aqui E como eu comentei no começo do vídeo, o Carlão lá não quer me vender o Fusca Eu já fiz oferta, já falei na cabeça dele Ele tá irredutível, não quer me vender mesmo Então, eu que pedi pra ele pra reformar Porque eu queria muito ter um Fusca desse em mãos pra reformar, pra lavar Tão antigo assim, tão clássico assim Só que eu tenho uma carta na manga Ele vai querer vender Ele vai querer vender, sabe por quê? Durante o processo de reforma, ele vai ver o gasto que é Não é brincadeira, é muito, mas muito gasto mesmo Aí eu acho que ele vai refletir sobre essa venda, né, Henrique? É, e o Fusca, por ser um Fusca antigo, tem uns kits que não é fácil de achar E caro É caro por ser um carro mais bem antigo E é um carro que tá sendo muito procurado Todo mundo quer ter um Fusca, né, Dai? Não, a gente achou uma venda Tava tudo restaurado Mas tava R$70 mil desse mesmo ano É muito caro Então, Carlão, eu acho que você vai querer vender pra Dayane A hashtag Vamos ver até o final desse projeto, né? A hashtag vende aí, Carlão Mas de qualquer forma, esse Fusca vai ficar bonito A gente vai trazer ele à vida Porque ficou 20 anos parado, né, Dai? 20 anos parado Ele vai voltar a rodar agora, graças a Dayane Graças a nós, sozinha eu não dou conta Tchau, Dai Esse Fusca aqui é tudo na base da marreta Que assoalho bom Olha Parece que esse carro já foi roubado Roubaram o chicote, ó Cortado Porque tava abandonado lá na casa Roubaram a fiação pra vender Quebraram o vidro Nossa Que loucura, hein? Ô, o sualho tá perfeito Só não tá curado Não, mãe, ó aí Tá com ferro hoje, mas normal Bem melhor que muitos carros, Lucas, o sualho Show Já põe que nós jogamos uma vaca nele Eu acho que um banco marrom ia ficar mais bonito Ele é interna branca Beige Beige? Ah, não, é o acessório deve ser branco E se ajeitimou o banco dessa cor, tá bonita? Queiro forte Cheiro de perfume bom, vem Tá na gaiola Aqui, aqui uma pedra Pedra que usaram pra quebrar o vidro É mesmo O vidro é duro, aí que eu tamo E aí E aí E aí Já vi aqui que vai ter que ser várias pré-lavagens, não adiantou nada, tirou muito pouco ali a terra superficial que tava O Chiluguinho até falou que suja tava mais bonito, então vou ter que tentar ir mais duas, três, não sei quantas pré-lavagens até chegar realmente na tinta A tampa traseira, toda suja, vamos ter que fazer tudo de novo, o teto, tudo suja, nem parece que gente Até o vidro tá muito grosso, não vai sair tão fácil assim não, então vou tentar ir de novo, de novo, de novo, de novo Tava falando pro Henrique, pra eu continuar essa lavagem aqui, tinha que colocar esse fusco na sombra Não anda Minha corna ficou de duas correntes na PSOL, e aí ele não tá rodando até agora, é, pra largar a mão Daí não quer colocar aí pra dentro da oficina aqui pra ficar na sombra e a gente tentou agora de manhã Meu Deus Nada O que aconteceu com essa roda, a gente nunca pegou um carro assim Mas não sei o pai, você já pegou uma roda tão travada aqui Uai, nem o pai viu pra largar a mão Só uma arreçada, não sai o tambor Meu Deus do céu A ideia é tirar o tambor aí pra destravar, mas sei não Pede pro Lucas arrumar a solução lá Ele vai pegar a esmelhadeira e vai cortar aqui Já vai ficar chato Será que vai adiantar, né? Não, eu tô sincera, não Não, né? Vai ter que sair Ô, Lu, se fosse pra você solucionar esse aqui, já ia cortar aqui, né? Cortar é tudo Louquinha é pro outro lado Tá, Lu, já foi tentando de tudo, tudo Se não der certo, não vai ter que fazer com o tio Luquinho faria Pegar a lixadeira e cortar Aí perde o negócio Sabe o que é fácil, achar um pouco desse? Na loja Sem choro Na loja Ah, senão, né? Finalmente! Marretado e calor, hein? E... Esqueci o nome desse negócio Que? Lubrificante? Também Talhadeira Chave de fenda, marreta Chave de impacto Muita força no braço Muitas tentativas Será que trava de novo, pai? Não, né? Não saiu, mas rodou E se não é preciso atirar? Não Aí tira? Agora tira Agora tá treinando ela, né? Acostumando ela rodar Se precisar atirar, não, né? Vai ter que tirar Aí Porque não tem freio, né? Vai ter que revisar os freios Vou fazer o freio e a gente tira Mas agora você consegue movimentar ele Pô, você vira que tá muito grossa Muito grossa mesmo Eu achei que na pré-lavagem aí saída Pô, eu também achei, mas... Tá tendo que esfregar de escovão, velho Isso aqui é o Furions que eu tenho É o treino mais forte que tem nessa piscina aqui, sério mesmo Tá puro ou tá diluído? Puro É mesmo? Puro É mais forte depois de mim Ai, ai, ai Deixa eu ver teu bracinho, vai, pai, cadê o muro? Nossa Eu sou mais forte que você, mano Por isso daí tem que destravar a roda Tá tentando puxar, ela não tá conseguindo Porque o quinto tá fraco Então depois desse processo aqui, daí só água acabou? Não Vai precisar pintar, não, né? Vai, olha aí pra você ver Nossa, diferença de cor, vai Olha aí, ficou bom demais Juro, juro, tava uma sujeira grossa Que eu não sabia se era de dentro de fora Porque os dois que eu esfregava, eu não saía Nossa, tá parecendo um óculos Só que tá quebrado Nossa, quase não deu pra ver Tem uma trinquinha aqui, ó Não, é um contálogo aqui, é tudo Nossa É um serviço um pouco em vão, mas só gostar bonitinho Você tem que trocar o pra-brisa E muitas outras coisas Sabe o que é ruim de trocar esses pra-brisa? Essa borda aqui, ó Henrique, mas vai... Ah, perdeu o cromado Ele perde, então você tem que comprar outro friso cromado Pra dar certo o que já vem com a borracha Consegue adaptar, não? Consegue... não, não é adaptar É comprar o que a borracha que já vem com friso Ele consegue usar isso aqui, não consegue? Não Não, troca borracha e troca friso Porque tem borracha que vem sem ser friso, entendeu? É mais fácil Esse aqui é um pouco mais complicado Pra não empenar o friso e tudo mais Porque é alumínio É um especialista em fusca, Lucio? Eu já mantei o meu aqui Qual? O caju lá Ah, tem outro fusca pra ser resgatado Outro abandonado, é o caju Tá, não, eu ando nele todo dia Só tá sem freio Perdeu o freio sábado Batinho Eu sabe o que é isso aí? Você tá usando o meu carrinho É... Perdeu o freio, verdade Perdeu o freio, Lucio Mas eu não ando com ele sem freio, não? Você andou, Lucio? Você é louco? É, eu mei louco, eu sabia Melhor vidro que ficou limpado Ficou limpado, ficou limpo? Não existe essa palavra Agora existe O dicionário português não existe É, eu fico muito bom Caramba, que bom Caramba, é diferente, ó 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 O motor até que limpou fácil, né? Bom, pelo menos oficialmente, se nós for desmontar o motor, com certeza vai achar mais coisa, mas até que foi de boa. Também, né, fechadinho, como é que vai sujar tanto? Uma coisa que eu notei também, por que que todo tanque de fusca é verde? Já notou, Lucas? Já. Porque, bom, quase verde, né? É a limpeza mais detalhada do mundo, porque quem já detalhou a lataria do carro inteiro com pincel, só eu com o Chiloquinha. Pra não dar mais, né, Lucas? Ah, mas você sempre arruma esses carros, hein? Eu tava muito ansioso pra chegar nesse momento. Então vai. Voltou tudo. Voltou? Voltou. A filária do Luke é raiz, meu. Capu ficou zero. Caramba, ficou bom, hein, cara? Ô, não tem nada. Já passei massa, já. Mas passou massa, deixa o buraco. Ah, que jantô. É só. É pra fazer limpeza por dentro do capô, né? Nossa, por que tem duas folhas? Ah, tá, é a alma de baixo. É, agora você fala lá por dentro e depois você fecha. Ah, já teve massa aqui, ó. Aqui ela tem um braço, né, porque aqui em cima tá liso. Teve massa aqui. Peritos de funilaria. Ah, mano, tem um carro antigo que não passou por isso. Tô aqui pleno, lavando o Fusca por dentro. Aí eu fui lavar lá atrás pra pedir o Luke. Olha que um monte de escorpião morto. Aí por fim veio o Henrique, aí o Luke duvidando. Aí por fim o Luke tirou a conclusão que é o morcego, o esqueleto do morcego. É, uai, que doido. Esqueleto de morcego. Ó, vou pegar ele, ó. Isso aqui parecia foi de café, mas é a asa do morcego. Olha aqui, ó, os ossinhos da asa, tá vendo? Ah, é mesmo. Aqui é o bracinho encolhido. Olha o crânio. O crânio dele, ligado na coluna. Como que cê põe o dedo nisso, Luquinho? Eu tô deslubro. Mas é o dedo que o outro cê apontou, uai? Isso aqui é um fóssil. O crânio em dia. E tem mais a... O morcego só. Eu achei que era um monte de foia seca, mas não é. Um crânio, um... Eu achei que era um monte de morcego. Eu acho que é de morcego, né? Olha lá a coluninha. Eu vi pela coluna. Quem é biólogo? É biólogo? Quem é biólogo aí, diz aí o que será. Aí a foia, deve ser a asa dele, né? Mas a asa dele, será que ficou assim, forte, facilizada? Fó, facilizada. Não sei. Ah, o esteleto, olha lá. Que nojo. O crânio dele. Depois de muito trabalho, acabei aqui a limpeza do Fuscão. Mas será que deu diferença? Mas também... Eu não podia se esperar muito, né? 20 anos ou mais abandonado. Não sei exato, mas eu sei que 20 anos tem. O Fluminense estava guardado na garagem. Isso é verdade. Porque se tomasse sol, chuva, estaria aqui só o esqueletinho do Fusca. É verdade. Se tivesse um tempo, né? Igual o esqueleto do morcego. Mas esse Fusca aqui, imagina se a gente lavasse e ficasse inteirinho por baixo? Mas não foi o caso. Ele está bem estragado. Tem muitos, muitos pontos de podre no Fusca. Olha só. Nossa, é normal, né? Para você, não é novidade. Nenhuma novidade, mas... Fala sério. Todo sujo lá e não parecia estar mais alinhado? Parecia estar menos podre? Parecia estar bem cobrido, né? Então, a sujeira camuflou muita coisa. Tipo, essa podridão aqui. Aqui está uma massa bem lascada. Todo Fusca tem solda na abraçada. Olha aqui para você ver. Esse paralama aqui. Raríssimo. Está com um baita furo. Tem que entrar morcego e ir rápido. Só se for. O que é que você falou? Toda porta de Fusca tem solda na abraçadeira. Tipo, seria mais fácil a gente desparapusar aqui os Philips e tirar a porta. Ou seja, essa porta não sai. Tem solda, não sai. Mas o lado bom é que o sualho está novo, porque já foi trocado, obviamente. Mas como que ele está novo se o carro parado 20 anos? Ou seja, o sualho tem 20 anos. Ah, o Fusca tem 50, né? Talvez. Está bom, né? Não é fácil ideia que aconteceu aqui. Tinha um selinho ali, né? E dá para ver que ele foi trocado porque não tem buraco, né? Sério, está muito inteiro. Muito inteiro mesmo. Tem de coluna, está ótimo. E os cachos de ar também está bom. Os cachos de ar também estão perfeitos. Então, assim, se a gente for reformar mesmo, a cabine eu já sei que não precisa tirar, né? É mais fácil. Os paralamas caseiros também está, sério, um lixo. Um lixo. Um lixo. Olha aqui essa parte. Está muito podre. Essa saia H aqui que o Henrique fala, muito, muito podre. Essa saia traseira, painel traseiro. Painel traseiro. O motorzão está aí, ó. O motorzão 1300. Que eu não sei se liga. Não faço ideia. Será, Giovanni? Mas o colinho. É, mas se o motor bebe e fuma demais, velho. Só bebe demais. O motor está cansado. É. Olha só. Esse paralama aqui. Olha isso. Está muito, muito amassado. Com ferrugem. O que eu estou a cortar aí? Eu dirigi, eu bati ele porque... Concordo, concordo com o pin de ferro. Eu bati ele na tranquila. O teto está só com uns pontos, assim, mais de ferrugem. O teto tranquilo. A porta aqui, ó. Já vi que começou a sumir. Começou a... Qual que é a palavra? Igual aquele cara que faz cinco dedos. Tu. O Thanos aí começa... Exatamente. É isso que eu quis dizer. A ponta aqui do capô também. Aqui está amassado. Então, é muito detalhe. Sério mesmo. Muito detalhe. O ano é um senhor de 50 anos. Está bom, velho. Você tem que entender que é um Fusca e é raro. Tem 50 anos. Muita gente sonha com esse carro. Muita gente, né, Henrique? Muita gente sonha com esse carro. Porque é um Fusca muito raro. Tipo, você falou 50 anos. Vamos pegar... Não sei. É 50 anos? Ele é 70, né? Que você falou, né? Mais de 50. De 70 para 20. 30. Mas você pega mais 24. 54. Aí, o senhor de 54 anos. Está novo, né, Henrique? Não. Aqui, olha só. Aqui é 30 e já não está tão novo. Ele está com o estepe ali. Ih, trancou. Vai lá, Luque. Ele abre só por dentro, né? Segura-se. Olha, o meu nem abre por dentro nem por fora. Você só puxa. O tanque verde. Eu não budei estepe, não, né? O véio está ali, ó. Eu não coloquei ainda. Aqui a rodinha é rara também. Ah, mas a roda está... Ah, não. Isso aqui, né? Solda aqui o negócio aqui. Solda a roda, Henrique. Você vai te soldar toda? Olha o tanque verde aí. Todo o Fusca é tanque verde. O paralama, ele é profissado por dentro. Ele é a diesel, você sabia? Esse para-choque aqui, ó. Ele é diferente a um dos outros. Ficado por dentro, né? É, muito diferente. Esse Fusca é a diesel. E não é só a roda que está ruim, não. O pneu também é péssimo. Esse aqui nem ar quer parar. Todos os pneus estão tudo craquelados assim. Tudo rachados assim. Vai saber de que ano que é esse Fusca. E falando aí em pneu, quero falar para vocês que agora o meu cupom lá da PneuStory é DAI-PIMETA. Tudo junto do maiúsculo. Aumentou o desconto na linha de pneus da Speedmax, que é o que eu uso na camionete, inclusive. Dá 7% de desconto. Da linha Itaro dá 5% de desconto. E outras marcas 3% de desconto. Então agora o cupom dá mais desconto. Vou deixar o link aqui na descrição. O QR Code também está aparecendo na tela para você comprar pneu barato. Pneu Store super confiável. Pode pedir o pneu de vocês. E fora que o cupom é acumulativo com todas as outras promoções do site, que é desconto no Pix, parcelamento sem juros, frete grátis e interselecionados. Então tudo isso acumula com cupom. Aproveita. Eu posso estar enganada, mas o corpo do Fusca aqui eu acho que é igual a todos os outros. O que muda? Não sei gente, o que eu acho. Os paralamas, né? O olho de boi. Na verdade é o olho de sapo que a gente estava me falando. É uma coisa assim, é uma coisa assim. Você não tem certeza, né Henrique? É. É porque ele tem essa gradinha aqui, ó. A gradinha e esse efeito aqui, ó. Certo. Por isso que ele chama de olho de boi ou olho de sapo, o Henrique diz. Se você tiver errado, cobra o Henrique. Não cobra nada. Não tem dinheiro. E essa gradinha aqui, o Henrique pesquisou o porquê dela. E é muito interessante. Você sabe que o Luquim, porquê daquela gradinha ali? Agora eu sei, mas antes eu achei, eu achava que era... Não, eu achava que era pra entrar um ar ali pros freios, pro tambor. Entrar um arzinho aqui. Pode ser também, funciona, né? Mas aonde você arrumou essa história? Essa história eu busquei lá atrás. Entendi. O Henrique disse que os engenheiros da época criaram essa saídinha pra sair o som da buzina. Será que é verdade? E aí, Diluginho, testa aqui. Eu testei mais cedo, não tem esse gradinha. A gradinha tá tampada, porque o que buzinou não saiu o som. Acho que tá sem gradinha. Por que tu não tá buzinando? Falando que esse cara é comédia. E aproveitando e mostrando esse adesivo que tá aqui, 97. Quando vocês viram um desse aí, é porque o carro é bem antigão mesmo. Eu não tinha nem nascido ainda, eu sou de 98. Final de 98. O Henrique também pesquisou e disse que os carros que foi licenciado em 97 ganhavam esse adesivo. Pra facilitar aí nas blicks, né? É. Nas, como ele fala? Nas abortagens. Ah, fiscalização. Fiscalização. Não é que a polícia te vim de longe, ah, tem um selinho aqui, ele tá pago. Vamos parar não. Mas se fosse na minha época, se fosse eu, eu falsificaria e mandava fazer um adesivo. As maçanetas também diferente, aqui não tem lugar de abrir. O puxador não tem, o botãozinho aqui, né? Só por dentro, Thiago. E também as maçanetas da porta é a mesma coisa. É, é só lembrando que o capô, ele é bem maior que dos outros, mais bicudo, né? A gente passou isso pelo Ferrusca, né Henrique? A lâmpa, esse tipo de capô, é um pouco diferente. As trompas também é diferente, as maçanetas. O frio é diferente. Ah, o frio é bem mais largo do que o comum, né? Então, é, eu pensava assim, todo o Fusca que eu via na rua, daí, antes de, antes de trabalhar com o carro, sabe? Eu falo assim, ah, é um Fusca, um Fusca ali, um Fusca aqui, pra mim é tudo igual, mas não. Esse Fusca é bem diferente. E esse vidro? Ele é basculante. Ele é um vidro móvel. Diferente, né, Dai? Eu acho que eu nunca tinha visto. Mas deu pra ver que já tá quebrado, ó. Ele não abre, só isso aqui não, ele limita. Normal. É, mas isso tudo tá quebrado, né, Luquinha, mas a Daiane vai dar um jeito. A tampa traseira, tipo o capô, ele é mais bicuda, por isso que o para-choque aqui, ó, ela baixa aqui pra você conseguir abrir. Ela tá um pouco, não sei, eu acho que o para-choque tá torto, ó, ele dá de quase encostar aqui, ó. O para-choque também, traseiro é diferente. E os para-lamas é diferente, traseiro, porque tem dois buraquinhos assim pra sair. É muito diferente dos outros Fusca, só pra quem, tipo, presta atenção nos detalhes, vai ver que esse Fusca é mais raro que os outros. E pra vocês terem ideia dessa diferença que a gente fala, é porque não é o primeiro Fusca. O Mosquito tá chato aí, Luca. O Mosquito tá bom, né? Não é o primeiro Fusca que eu trago pro canal. Esse aqui, ó, o Fusca Marrom foi um sucesso, que eu não fiz a reforma completa, porque eu intermediei essa reforma pro Henrique. E olha aí o que o Henrique transformou o Fusca Marrom. Tá transformando, né, um Fusca Fuscap. O Fusca tá virando uma caminhonete. Pra quem lembra, a Daniel resgatou um Fusca lá pra mim, lavou ele, arrumou o chassi, suspensão, tudo. Vocês lembram, né? Motor. E agora ele tá aqui, ó. Olha só, a gente já cortou a metade, né, Luquinha? E esse aqui, ele é 74, né? 74. Bem diferente. Com a lama, a gente já modificou. A gente vai carregar as coisas, né? O que a gente carrega aí? Uma caçambinha aí. Ah, muda de café. Esse aqui a gente tem tudo na mão, né, Luquinha? Nossa, tá ficando muito, muito top. Pra quem quiser assistir, o canal é Henrique Carvalho. Vou deixar aqui na descrição. Canal muito, muito bom. Canal louco. Olha lá, você vê que a gente faz Fusca. Esse aqui que eu tava falando pra vocês, ó. O capô é do mesmo daquele, que foi muito difícil achar. Só que esse Fusca também é 70 alguma coisa, né, Henrique? Ele é 72. 72. Só que a gente tem que voltar ele pros kits que a Dallin tá mexendo agora. Olha, pra você ver. Que é o 1970, que é o capô mais vicudo. Paralamol de boi. Paralamol de boi. O traseiro também. Esse Fusca é lindo demais, a conta. Só que a gente tá mexendo, vai trocar algumas coisas. Roda. E já teve pronto. Conversiva. Pode ficando de novo. Falei pro Henrique, na época, se ele tivesse um Fusca daquele, ele cortaria. Mas hoje em dia, não. Não, cortaria não. Se eu pego um Fusca daquele, eu deixo ele novo, guardado. Mexo mais nada. Longe de lixadeira. Mas agora fica no ar pra saber se esse Fuscão aqui, 1970, na cor bege, motorzão 1300, vai ligar, né? Não sei. Se ele ligar, capaz o Carlão animar pra reforma. Agora, se não ligar... Você compra ele. Ah, vou te falar uma coisa, viu? Vou te falar, esse Fusca vai ser nosso, tá? Não sei dizer que tá... Não fala que vai ser. Ele tá bem mais destruído do que eu pensei. Dá uns 5 carros na volta. Que 5 carros na volta? Não sei, né, Henrique? Enquanto esse vídeo de ligando o motor aqui não sai, assista esse outro aqui que a gente fez ligar, que ficou muito legal. E até a próxima. Valeu! E aí Tchau, tchau.